Foi beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto você não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida, não anemiza Tô tentando apagar fogo com paz, solida Foi beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto você não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida, não anemiza Tô tentando apagar fogo com paz, solida